Bom dia, gente! Começando aqui mais um dia por aqui, quarta-feira, quarta-feira, dia da reunião dos pais, dia da gente pegar o portfólio, ver o que aconteceu todo esse ano, tudo bem que a gente sempre vai conversando com as professoras, né? Mas, vida, a gente vê tudo certinho o que aconteceu, olha que dia lindo que tá lá fora, dá pra ver? Não deu pra ver direito? Tô aqui preparando a chacolatada da Carol, que a gente começar o nosso dia, ir lá e acordar ela, tropecer aqui no tapete. E vamos lá, gente! Hoje nós não vamos caminhar, eu vou fazer aquela torta, né, pra levar na escola da Carol e vou pra reunião, tá bom? Então, vamos lá! Cheguei! Tô em casa, já tô aqui, ó, tomando o meu suquinho e vou preparar a torta, tá, gente? Já vou preparar a torta, já deixar ela assando, deixar ela assando, né? Colocar ela pra assar, daí que eu vou organizar as coisas aqui na casa, que tal o nosso recheio? Vou dar uma esquentada nele enquanto eu bato, mas não muito quente, porque eu fiquei sabendo que ele também não pode estar muito quente, também não pode estar muito quente pra colocar no meio, né? Então, vamos lá, que fique gostosa a nossa torta, porque eu vou fazer com todo carinho, com todo carinho mesmo. Terminei de preparar a torta, agora eu vou lavar a loucinha aqui, ó, ficou liquidificador, essas coisas aqui do micro-ondas, né, do suco, tá tudo aqui certinho, gente, pra vir certinho, né, me esperando o quê? Pra mim lavar, né? Eu vou lavar, mas eu vou deixar esse daqui escorrendo aqui, pra junto com a hora do almoço, depois secar tudo, tá? Então, eu vou lavar e depois eu vou lá arrumar os quartos e fazer a capa do vídeo de hoje. Olha o que aconteceu com o meu forno, gente, caiu, caiu a resistência dele, acredita? Não acredito nisso, gente, não acredito. Olha o que, de partir o escola pra reunião, gente, é nove e meia da manhã, mas eu já quero sair pra não dar chance de acabar se atrasando, né? Porque reunião, na verdade, tudo que a gente tem, que tem horário, temos que manter o horário, né, reunião 10 horas da manhã até 10 horas da manhã. Aqui, ó, já assou, já tá aqui assadinho, tá quentinho ainda, eu quero ver, acho que eu vou colocar dentro do carro esse daqui, ó, pra não estragar também estofado, nada, né? Vou colocar ali e vou levar o nosso comidinho, ó, vamos lá, né? E ela ficou assim, olha só, gente, que linda que ficou, ficou muito lindo. Esses furinhos aqui que eu fiz pra ver se a massa tava ok. E eu vou colocar o paninho aqui em cima, esse pano lindo que a minha amiga linda, Anne Martins, fez pra mim. E ela fez pra colocar aqui pra enfeitar, né? Mas, como eu tô com o de Natal aqui, e eu tô indo levar lá esse daqui, vou levar assim, ó, pra ir bem bonitinho, né? Vou colocar esse aqui lá, então, acho que eu vou colocar daí no porta-mala. E esse aqui certinho no porta-mala, que daí ele vai lá sem balançar e sem risco de cair. Gente, nós já estamos aqui na sala, estamos esperando, porque aqui tá com o ar ligado, olha ali. Delícia! Dá uma olhadinha aqui, gente. Olha só, olha ali o calendário de advento. Aqui tá os portfólios, acho que a gente vai ver aqui o... Ai, o negócio de portfólio digital ali. Olha, mas olha que lindo, e aqui tá a mesinha que o pessoal já trouxe algumas coisas, tá vendo? As mestilinhas. E a gente tá aqui. Olha a amiga ali, os nomes deles. Ai, os nomes deles, o chamado ali deles, ó. Que eles mesmos escreveram. Que show, né? As estrelas ali, ó. Chegamos em casa, chegamos em casa. Já abri as janelas e ela tá aqui brincando com o fantoche. Quem já viu esse fantoche aqui nos vlogs, gente? Esse fantoche aqui a gente fez lá na escola da Carol, que foi a galinha. E o outro fantoche é do que, Carol? Da mão de Deus. Da mão de Deus, que era uma atividade da escola, que era o ovo e a galinha. Quem veio primeiro? A galinha. Que papai do céu fez a galinha, né, amor? Aham. Né? Aham. E daí a galinha colocou o ovo. Aham, e daí nasceu o pintinho. Nasceu o pintinho. E daí todo mundo falou, galinha pintadinha. É, daí é porque daí veio a galinha pintadinha do desenho animado, né, meu amor? É, mamãe. Eu amo desenho animado. Ah, mamãe, né? A gente vai ter que tomar banho, né, meu anjo? Um abração. Amanhã não tem aula, amanhã tem só apresentação. Tem só apresentação de noite? De noite. Mamãe, de noite a gente vai pra escola. Aham, tá chegando as tuas férias. E hoje não vai de noite, tá? Amanhã, tá bom? Aqui, gente, ela já tinha pego aqui, ó, veio a mão de Deus que a gente fez, né? Daí a gente fez dois fantásticos, que era pra elas poderem contar, né? Pra elas, no caso, poderem contar a história, né? Daí aqui o como que, o que se baseia na nossa resposta, né? Que era, então, que Deus, com a sua graça, fez a galinha, né? Que ele criou o homem, a mulher, o céu e a terra, né? E a galinha e o galo. E daí depois nasceu o ovo. Então quem veio primeiro? A galinha. Daí aqui tá o portfólio dela, gente, também, ó. Na verdade, o portfólio digital vai vir. Aqui era a pastinha das atividades. E aqui é onde fala sobre como é que foi, né, gente? Muito lindo, muito lindo. Eu dei uma lida aqui. A gente se emociona. Gente, já é o quê? Umas 5 horas da tarde. Eu não tinha voltado mais aqui pra falar com vocês. Ela deu uma dormidinha, né? Tomou um banho, dormiu um pouquinho. Eu liberei, gente, dois vídeos, na verdade. Um deles vai ser liberado ainda, que foi do Vlogmas 12. Ele deu dois vídeos, né? Que ficou naquele esquema que eu comentei com vocês esses dias, que ficou acima de 15 minutos. Então eu acabei dividindo em duas etapas, tá bom? Eu vi que vocês tiveram uma boa aceitação, então eu deixei, tá? Qualquer coisa vão me falando aqui, vão mandando mensagens, recados. A gente vai conversando sobre isso, tá bom? Mas assim, eu dividi, ele deu 30 minutos... 30? Não, acho que 26 minutos. Daí eu peguei e acabei dividindo ele de novo, tá? Igual eu fiz sábado, domingo e segunda-feira. Agora, eu tenho que dar uma saída. Eu e a Carol, a gente vai dar uma saída, a gente vai ir na loja comprar alguma coisa. Eu quero comprar algo, um algo. Pra dar pra Profimais, pra Profimarilha. Eu quero ver se eu consigo fazer pra levar amanhã na apresentação à noite. Se não der, segunda-feira... Sexta-feira, perdão, que vai ser o último dia de aula. Último dia de aula, né, amor? A gente vai de dia, né? A gente vai de dia, é. É, a gente vai sair de dia, mas já vai ser quando começar a noite, entendeu? E o vestido dela já tá aqui. Ai, batica a perna. É branco. É branco. Right, isso, right? O vestido dela tá aqui, ó, pra mim passar. Eu vou deixar depois ele passadinho também. O laço tá aqui. Eu não sei como é que eu vou fazer pra passar esse laço, essa parte aqui. Vamos ver. Não, não é hoje. Tu achou que era hoje? É porque eu vou ser... A camada tá assim que ela tava dormindo ali, tá, gente? Porque eu não sei a passar. Ah, não, eu vou passar hoje. Mas a gente vai agora lá na loja, tá bom? Bora lá. Porque depois ela quer começar a fazer, ó, continuar essas atividades das pedrinhas aqui, ó. Colocar os brilhinhos. Ah, depois essas atividades aqui. É, essas atividades aqui. Colocar com o dedinho. Com o dedinho, isso mesmo. Cheguei! Já voltei de lá. Olha só, a Carol já tá aqui brincando de massinha. Eu comprei uma massinha. Massa de EVA, gente. Aqui, ó. Massa de EVA. Eu vou virar aqui pra mostrar pra vocês. Pera aí. Olha aqui, gente. É massa de EVA. Tá aqui, ó. Opa, massa de EVA para modelagem. Não mancha. E aqui, ó. Olha aqui. Segurei, amor. Ela... Ela lembra uma moeba, parece? Olha aqui, gente. Ela estica. Ela estica. Meu Deus. Olha que show. Que show. Olha isso. Olha isso. Que é muito gostosa. Muito gostosa mesmo. Paguei R$5,90 ali. Vamos brincar com ela. E eu comprei daí aqui, ó, gente. Comprei dois quadrinhos. Aqui, ó. E eu vou fazer o quê? Um certificado pra dar pra professora, pras professoras. Eu vou fazer um certificado, né? Agradecendo, né? Por elas... A diferença que elas fizeram na vida da Carol nesse ano. Como se fosse o certificado da Carol pra elas, entende? E foi conversando com a Tati que eu tive essa ideia. Que, na verdade, que ela teve essa ideia, me falou e eu abracei a ideia. Ai, tô aqui, ó, com o Durepoxy pra quê, gente? Pra poder tentar colar o meu negócio aqui do forninho. Porque eu já estou querendo uma torta daquela agora à noite. E eu não tenho como assar. Eu vou colar. Olha! O coração! Só que assim, amor, na hora que você vai colocar, ele não é assim, ó. Ele é assim, ó. Pra cortar, ó. Então, pra ele cortar, ele corta assim, ó. Tem lá Barbie também. Ó, olha aqui. Tem lá Barbie. Tem da Barbie. Olha aqui, amor. Tá aqui. Tá bom? Não. Não deu certo, gente. Então, pra mim poder assar, o que eu vou fazer? Eu tô empurrando mais pro fundo aqui. Ó, vou deixar bem empurrado. Bem aqui no fundo, tá vendo? Ai. Tem que cuidar aqui, mas tem que deixar ele bem no fundo. Pra mim poder tentar assar a torta que o Joyce quer. Enquanto eu tava ali, ó, tentando, né, arrumar o forno e não conseguir, né? A Carol tava fazendo aqui a Mulher Maravilha. Gente, essa massinha é muito boa. Ela é leve. Tá fazendo o sinto. Tá fazendo o quê? Tá fazendo o sinto. Sinto? Olha que linda. Que linda, né? Não, que delícia de massinha. Que delícia de massinha. Porque ficou linda a minha Mulher Maravilha. Uhum. Agora eu vou dar os furinhos lá. Tá bom. Tá bom. A mãe vai fritar a banana pra gente tomar de café da tarde com pão, tá bom? Tá. Terminei de fazer a nossa banana frita. Olha que delícia, gente. E a Carol agora vai guardar as coisas ali, ó. Deixa eu colocá-la aqui no cantinho, nossa banana. Olha que delícia. A banana frita pra comer com pão. Hum. Delícia. Quem gosta de banana frita aí, levanta a mão, gente. A Carol vai fazer o quê? Vai guardar as coisas que tem que guardar, né, Carol? Então guarda ali as coisinhas. Eu vou colocar aqui, ó, nesse pote aqui, tá vendo? Vai dar assim pra ver. Eu espero, é, eu espero. Eu vou tentar dar só uma amassada aqui, mais. Vou tentar embrulhar aqui nesse pacotinho que veio. Pra ver se ajuda a vedar bem, pra não secar, sabe? Vamos fechar bem. Eu queria um pote que lacrasse bem, 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 bem. Mas não tô achando. Isso não é massinha, é? Oi? Isso, isso não é massinha. É massinha de EVA. Isso aqui é massinha de EVA. Bem gostosa, gente. Amei, amei. Achei um pote melhor, gente. Esse potinho aqui, ó. Esses potinhos aqui. Daqui a pouco eu tô sem potinho desse pra usar na cozinha. Ah, mas assim, eu tô usando pra bastante coisas da Carol, esses potinhos. Outras massinhas delas já ficam nesse. Eu vou embrulhar aqui bem. Vamos parar aqui o senhor Cebolinha de falar? Oi? Tu misturou aquela massinha. É, mas assim, gente, eu coloco pra uso, eu já não coloco mais na cozinha, né? É, tá guardando ali. Vou deixar no pacotinho. É que esse aqui, ele veda melhor. Olha aqui. Ele, ó, ele fecha bem melhor. Dá pra tirar o ar? Tirei o ar? Então é mais certo, né? Tem pra colocar os números, esse aqui, né? É números, isso mesmo. Pra colocar os números, as coisas saudáveis. As coisas saudáveis? O coelho ama comer cenoura. É, e aqui nesse peixinho aqui tem um pouco da outra massinha, né? Depois a mãe tem que lavar. É porque você lava sempre. É, né? A mãe lava sempre, não é verdade? É, e quer assistir? Ó, qual? O que que tu quer saber? Esse aqui. Qual? Esse aqui? Hã? Chapéu de mágico. A gente não gosta de um chapéu de mágico. Aqui a gente vai deixar, eu vou deixar aqui, gente, depois quando eu for organizar a casa, qualquer coisa eu jogo fora. A gente vai agora então tomar o café, gente. A pessoa, né? Quando é só eu com ela, a gente sempre arruma assim, né? Olha aqui, gente. Aquele cafezinho gostoso de mãe e filha, né, amor? Olha, a gente vai comer banana frita. Eu quase não faço banana frita, né, amor? Mãe, não faz, né? Quando a senhora bebeu, eu comi, ai. Eu acho que faz muito tempo, gente, que eu não faço banana frita. A banana tava ali, eu olhei pra ela, ela olhou pra mim, eu olhei pra ela, ela olhou pra mim, eu olhei pra ela, ela olhou pra mim, e eu falei, eu vou fazer? Ai, na hora de você falar, eu falei, eu vou fazer banana frita. E o que que tá a hora de tu falar? Desculpa, eu te interrompi. É, a gente, a gente, eu esqueci. Ai, desculpa. Eu vou falar de novo, vou lembrar. A Cucu já era bebeu, eu vou fazer a banana frita pra mim, né? É isso, amor. A gente combinou um negócio aqui em casa, né, Carol? Quando um fala, o outro tem que esperar pra falar, né? Por respeito, né? E a mamãe te cortou, né? Desculpa. Beleza? Combinado? Agora vamos tomar café. Eu trouxe meu fantoche da galinha pintadinha, da mão de Deus. Isso, tu trouxe teu fantoche da galinha pintadinha, da mão de Deus. Eu coloco esse dedinho em outra, outra partinha, esse dedinho em outra parte, e esse na cabecinha. Que legal. Mamãe, deixa eu falar, um dia a gente grava com a galinha pintadinha, que não parece a mão. Gostei. Vamos gravar assim. Combinado. Com a mão de Deus. Combinado. Tá bom? Agora vamos tomar um café? Porque eu quero que a casa do Max... Ó, ela tomando o achocolatado, e eu tomando aqui. Ah, e que eu falei aquele dia pra Ana Paula. Ana Paula Linares, né? Que eu tava falando, então, sobre a transição, né? Que ela tá... Eu tava com aquele outro copinho. Fazer goody-goody. Ó, e ela tá usando assim, na hora do café da tarde, tá usando muitas vezes essa xícara aqui, ó. E ela consegue pegar. Quer ver, Carol? Pega pra mostrar pra tia. Pra todas as tias e todos os tios. Ó, ela pega certinho, ó. Dá pra tomar certinho, gente. Entendeu? Não tem perigo por ela ser grande. E lógico, né? Sempre aqui na mesa com a gente, né? Né, amor? Quando ela vai tomar o achocolatado dela no sofá, ou ali na mesinha dela, daí eu coloco naquele outro de plástico pra não correr risco, né? Porque é cerâmica, é vidro e pode quebrar. Agora você botou a mão no pé, vai lá lavar a mão pra vir tomar café. Tá bom. Ó, rimou. Você botou a mão no pé, vai lá lavar a mão pra vir tomar café. Tá fazendo meu pé muito. 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 Muito.